Os milagres realizados por Jesus Cristo Recordemos que no último vídeo, a celebração da Festa das Luzes, expusemos a passagem do capítulo 10 do Evangelho de João, em que Jesus se apresentara pela área do Templo de Jerusalém, durante a Festa da Dedicação. E quando confrontado pelos escribas e fariseus, dentre muitas revelações, profetizou o seguinte. Se não estiver praticando ações que reflitam o poder de meu Pai, não confieis em mim. Mas se as faço, mesmo que não confieis em mim, crede nas ações, para que entendais de uma vez por todas que o Pai está unido a mim e eu estou unido ao Pai. As ações que Cristo se referia, eram justamente a série pública de milagres por ele até então realizadas e que davam testemunho de sua Deidade. Mas o que é de fato o milagre? Podemos definir o milagre como um evento extraordinário que manifesta a intervenção divina nos assuntos humanos. A fonte de todos os milagres é Deus. Ele está no centro deles e é a razão pela qual os milagres acontecem. Como não há nada que Ele não possa fazer, isso significa que o milagre ocorrerá quando o impossível se tornar possível. Não por causa de quem quer que seja, mas pela vontade de Deus onipotente. Esse pensamento por si só deveria bastar para edificarmos a nossa fé. Conforme encontrado nos evangelhos, aqui destacaremos 33 milagres que Jesus realizou. Desde o seu primeiro, no casamento encanado à Galiléia, até aqueles que após a sua ressurreição. É uma compilação baseada na realizada pela Christianity.com Editorial Staff. Nas passagens bíblicas em que estão descritos os milagres, quando nelas houver alguma profecia ou revelação, o texto do Evangelho segue detalhado. Quando não apenas será citado o milagre, mas sempre com a identificação do versículo ou versículos correspondentes. 1. Jesus transformou água em vinho. João 2, 1 a 11. Um casamento aconteceu em Caná da Galiléia. Durante a celebração, o vinho acabou. Havia seis jarros de pedra para as lavagens cerimoniais judaicas, cada um com capacidade para 20 ou 30 galões. Jesus lhes disse, Encham os jarros com água. E eles os encheram até a borda. Ele disse, Agora tire um pouco e leve-o ao encarregado do banquete. O encarregado provou a água. Agora havia se transformado em vinho. 2. Jesus corou o filho de um nobre em Caná da Galiléia. João 4, 46 a 54. 3. Jesus promoveu um primeiro grande arrastão de peixes no lago de Genesaré. Lucas 5, 1 a 11. 4. Jesus expulsou um espírito imundo na sinagoga de Cafarnaum. Marcos 1, 23 a 28. 5. Jesus curou a febre da sogra de Pedro. Marcos 1, 30 a 31. 6. Jesus curou um leproso em uma das aldeias da Galiléia. Marcos 1, 40 a 45. 7. Jesus curou o criado de um centurião. Mateus 8, 5 a 13. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião veio até ele, pedindo ajuda ao seu criado que jazia paralítico em casa. Jesus disse, Eu irei e lhe darei saúde. O centurião, sendo também um homem sob autoridade, respondeu, Senhor, não sou digno de que fique sob o meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Ao ouvir isso, Jesus, muito admirado, profetizou. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do oriente do ocidente, e assentassem à mesa com Abraão, e Isaac, e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E ao centurião completou. Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. 8. Jesus ressuscitou dentre os mortos o filho de uma viúva Inai. Lucas 7 e 11 a 18 9. Jesus acalmou a tempestade ao atravessar o mar da Galiléia. Mateus 8 e 23 a 27 10. Jesus curou dois endemoniados na província do Jergezenos. Mateus 8 e 28 a 34 11. Jesus curou um paralítico de Cafarnaum. Mateus 9 e 8 12. Jesus ressuscitou dos mortos a filha de um governante. Mateus 9 e 18 a 26 Um líder da sinagoga aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão em alvoroço e com os instrumentistas contratados. A essa turma barulhenta dirigiu as seguintes palavras Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. 13. Jesus curou uma mulher que sofria de hemorragia. Lucas 8 e 43 a 48 e Mateus 9 e 20 a 22 Havia uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Chegando por detrás de Jesus, que estava rodeado por uma multidão, tocou na orla do seu vestido, e logo o fluxo do seu sangue foi estancado. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não poderia passar despercebida, veio tremendo e postou-se aos seus pés e na presença de todos contou que ela havia tocado nele e foi instantaneamente curada. Então Jesus disse a ela, Filha, a tua fé te curou. Vá em paz. 14 Jesus soltou a língua de um homem que não podia falar. Mateus 9, 32 a 33 15 Jesus curou um homem válido na piscina chamada em Aramaico Betesda. João 5, 1, 9 16 Jesus restaurou a mão atrofiada de um homem. Mateus 12, 10 a 13 17 Jesus curou um homem cego e mudo possuído por demônios. Mateus 12, 22 18 Jesus alimentou pelo menos 5 mil pessoas perto do mar da Galiléia. Mateus 14 e 15 a 21 19 Jesus curou a filha de uma mulher de Cana, possuída por um demônio e que sofria muito. Mateus 15, 22 a 28 Uma mulher cananéia aproximou-se de Jesus e clamou. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio e sofre terrivelmente. Jesus não respondeu uma palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram-lhe. Mande-a embora, pois ela continua clamando atrás de nós. Ele respondeu. Fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e se ajoelhou diante dele. Senhor, me ajude, ela disse. Ele respondeu. Não é certo pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Sim, é, senhor. Disse ela. Até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse. Mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. 20 Jesus curou um homem surdo e mudo em Decápolis, no mar da Galiléia. Marcos 7, 31 a 37 21 Jesus alimentou pelo menos 4 mil pessoas no monte. Junto ao mar da Galiléia. Mateus 15, 32 a 39 22 Jesus abriu os olhos de um cego em Betissaida. Marcos 8, 22 a 26 23 Jesus curou um menino que era atormentado por um demônio. Mateus 17, 14 a 21 Aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos. E não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse. Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E, repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram. Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse. Por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo. Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu. Nem ele pecou nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe. Vai, lava-te na piscina de Siloé. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. 25. Jesus curou uma mulher curvada, incapaz de ficar ereto por 18 anos. Lucas 13, 10 a 17. 26. Jesus curou um homem com inchaço anormal no corpo devido ao acúmulo de líquido. Lucas 14, 1 a 4. 27. Jesus curou dez homens leiprosos. Lucas 17, 11 a 19. E aconteceu que, indo ele, ficaram limpos, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse. Não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse-lhe. Levanta-te, e vai. A tua fé te salvou. 28. Jesus ressuscitou o Lázaro da morte. João 11, 1 a 46. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Quando Jesus recebeu a notícia de que estava enfermo aquele a quem ele amava disse aos seus discípulos. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos. Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente. Lázaro está morto. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já havia quatro dias que estava na sepultura. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, veem de como o amavam. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse. Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz. Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus. Desligai-o, e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. 29. Jesus abriu os olhos de dois cegos saindo de Jericó. Mateus 20, 30 a 34 30. Jesus fez uma figueira secar imediatamente. Mateus 21 e 18 a 22 31. Jesus restaurou a orelha cortada de um servo do sumo sacerdote. Lucas 22 e 50 a 51 32. Jesus ressuscitou dos mortos. Lucas 24 1 a 8 Algumas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram ao seu sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram. Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. 33. Jesus promoveu um segundo grande arrastão de peixes. João 21, 1 a 14. Junto do mar de Tiberíades, Jesus se manifestou pela terceira vez aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Estavam, pois, juntos Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Diz-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo de amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Diz-lhes, pois, Jesus. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse. Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro. É o Senhor. E, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra senão quase duzentos cova-duis. Levando a rede cheia de peixes. Cremos que Jesus Cristo realizou muitos outros milagres. Não nos esqueçamos do que João escreveu a respeito das ações de nosso Senhor. Mas também há muitas outras coisas que Yeshua fez. E se todas elas fossem registradas, não creio que o mundo inteiro pudesse conter os livros que teriam de ser escritos. Música 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 Tchau.